pessoal não vamos esquecer de acionar o sino aqui pelo celular e acompanhando pelo computador tá o prazer enorme tá com vocês hoje gente vão dar o like e fazer comentário para gente aumentar o alcance fazer comentário compartilhar etc para gente aumentar o alcance antes de começar deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês esse livro aqui são dois volumes né Otto Skorzeny o capitão que resgatou Mussolini depois ele foi promovido a tenente coronel no exército alemão mas saiu um vídeo da Netflix documentário da Netflix muito bom e sobre a vida do Skorzeny tá vale a pena vocês darem uma olhada tá vale a pena dar uma olhadinha aí quem quem olhar não vai não vai tá jogando o seu tempo fora não o vídeo é muito bom esclarece bastante coisa deixa eu ver os comentários da turma aqui a meri tá aí meri mandei o vídeo que você pediu tá bem beijo para você aí e para os meninos deixa eu ver aqui e os comentários e aí e é o nome do documentário é só tu Skorzeny e é coronel Camargo não é fácil não ainda tem que falar que amanhã amanhã é dia de analisar documento preparar a palestra é uma série de coisas amanhã tem palestra na segunda-feira tem palestra sexta-feira também então tem que preparar tudo aí né brincadeira não é um trabalho lascado aí mas a gente não desanima não é homem mais perigoso da Europa exatamente e é meio bem exagero né mas tudo bem a imprensa imprensa gosta desses desses e desse tipo de de comentário para isso só pegar um papel aqui para você espera aí E aí Oi gente o bunker Vietcongue não é que ele nasceu de censura a questão não é essa a questão que o YouTube fez algumas modificações na arquitetura do canal do da plataforma estavam prejudicando muito o nosso alcance quando a gente dividiu criou dois gente conseguiu trazer para o nível normal mas no no do jeito que tava lá tava prejudicando muito alcance a gente chegou à conclusão da da engenharia da plataforma que a melhor coisa a fazer pelo canal pelos inscritos era manter dois canais e agora vocês assistam tá gente esse documentário do Skorzeny é muito bom o documentário do Skorzeny é muito bom é ele ele tinha esse apelido aí Scarface era uma pessoa com muita iniciativa né é o básico de operações iniciais ou especiais é ter iniciativa né é o básico de tudo o básico é isso aí documentário é Otto Skorzeny na Netflix vale a pena vale a pena tem muita coisa gente o Netflix tem muita coisa boa e ele é meio lacradora mas tem muita coisa boa né muita coisa que se aproveita ali e o espião já vi sim da antes quiser tudo que tem de guerra de espionagem já vi ali gente só que são as coisas novas né que eu não ainda não tem alguma alguma aqui a gente não viu alguma coisa o plantão na polícia da polícia é passei muito tirei muito plantão na vida aí e aí a história da segunda guerra em cores também é muito legal a gente o que eu acho mais importante que eu tento passar aqui para vocês vocês é se munirem do maior número de informações possível para ter uma ideia do que tá acontecendo e tá uma pra ter uma ideia do que tá acontecendo no mundo o coronel Marcelo tá falando aí que tem muita água ainda para rolar na história do submarino australiano tem de fato tem mas a verdade é uma só tá gente é que que vai vir aí no futuro a briga por contratos mundo afora vai ficar muito muito complicada a briga por contratos vai ficar muito complicado porque tem poucos contratos hoje em dia isso é um fato né e os Estados Unidos na paulada dessa na Franção aliado gente aliás da OTAN aliás de uma série de coisas né E aí e é o Marcelo Ferreira manda depois isso daí esse esse negócio aí do do Oriente Médio que você falou aí uma olhada depois a gente vê o que faz aí e manda para mim para eu ver não eu não tive conhecimento disso ainda que é muito corrido gente muito corrido e essa essas lives do 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 Bunker é tudo vertical gente porque não tem não tem vamos ver se eu consigo virar aqui mas eu acho pouco provável pronto consegui só tá querendo eu conseguir virar vamos ver se eu eu consigo dar uma melhorada aqui pronto é não vai dar não deixa eu ver se eu consigo aqui deixa eu ver se eu consigo mexer alguma coisa aqui não vai dar não vai ter que ser essa mesmo tem que ser vertical por enquanto na próxima gente dá uma invertida aí é é se não fica em 90 graus aí piora é a mensagem aqui é melhor possível tá pessoal a gente tenta fazer um negócio muito centrado são análises coisas assim muito muito pautadas está acontecendo no mundo mas a minha opinião é que vai ficar bastante confuso é estão aparecer blocos de poder regionais aí tá é outra coisa tá acontecendo também é que a iniciativa militar né a principalmente a tecnologia militar ela já não é mais é privilégio das grandes potências né vocês pegam o irã que não tem tanto dinheiro para investir tá fazendo uma 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 tecnologia de drones fora de série gente não dá para brincar com os drones iranianos não não dá mais para brincar com isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí e essa série aí é da Turquia né mas eu não assisti não a gente é as coisas meio novelês que eu não sei como assistir o faldo depois que eu assisti o faldo é o único é muito difícil eu não tenho saco para a série E aí e é claro que tem o tratado internacional para proibir venda de de ogivas claro o tratado de não a proliferação de armas nucleares proibir tudo isso gente proibir tudo isso E aí mas eu acho que vai chegar num ponto eu acho que vai chegar num ponto que esses tratados toda a ONU ela ela tá caminhando por um por uma descrença essas organizações entidades internacionais gente ONU aí é a elas não começando a achar né E aí elas estão começando a achar e pode mandar por e-mail aí essas coisas olha gente eu vou dar o biso para vocês quando vocês quiserem falar comigo a melhor forma e-mail é a melhor forma é porque muitas redes sociais eles não tem tempo passa alguma coisa agora e-mail vejo sempre olha gente se vocês acham que a vida é difícil hoje em dia tá valendo como é que era alimentação do exército xarista exército russo no século 19 pelo amor de deus cara ele tinha um caso de escorbuto lá coisa difícil tinha gente treinada na China assim na luta armada dos anos 60 tinha na China em Cuba e talvez na Albânia o drone não é contraponto para força nuclear não gente o drone não é contraponto mas o fato é que é bastante desestabilizador né se vocês acham que o irã é não é uma não tem uma eficácia militar é só ver o que tá acontecendo no IEM e o que aconteceu na Síria e no Iraque né eles foram responsáveis aí por muitas muitas muito ó vocês vêm quem é que armou e treinou resbola foi o Irã o resbola é o exército que Israel mais respeita pessoal e o exército que Israel mais respeita ao resbola e é e é escorbuto acho que a carence de vitamina C mas alimentação do exército russo do século 19 é péssimo e aí o gente vou falar mas falar uma coisa para vocês a estratégia de China e Rússia na América do Sul não é militar, ela é comercial ela é comercial e uma estratégia comercial, ela pode fazer estragos muito maiores que uma força militar uma estratégia comercial bem conduzida você pode fazer estragos muito grandes se o Assad tivesse caído na Síria aconteceu o que aconteceu na Líbia o país ia se fragmentar o que eles queriam na verdade era isso era fragmentar a Síria eles queriam fragmentar a China vai invadir o Brasil até outubro tem essas coisas aí tem essas maluquices sabe o que acontece gente? é o que eu falei hoje essas maluquices elas dão dinheiro a maneira como o YouTube está projetado se você fizer esses vídeos malucos dá dinheiro se a pessoa não tiver escrúpulo no YouTube ela vai longe pra dedéu vocês não tem noção do quanto que dá pra ir longe se você não tiver escrúpulo você inventa uma notícia ruim todo dia todo dia tem um trouxa novo caindo e acabou porque o algoritmo ele entende que aquilo é aceitável e começa a mandar então se teve gente que já viu que você é picareta e caiu fora mas vai ter gente nova é o que a gente costuma dizer na aviação não existem erros novos o que existem são pessoas novas cometendo erros antigos o YouTube se você não tiver escrúpulos você ganha muito dinheiro nele é Ô, Fábio, mas o YouTube é feito pra porcaria bombar? Porque você tem que entender uma coisa. Aí eu vou defender a plataforma. Eu sou muito justo, muito analítico pras coisas. Vou defender a plataforma. O YouTube foi desenhado para o entretenimento, para ganhar dinheiro com o entretenimento. Ele foi desenhado pra isso. Então não adianta você querer seriedade de uma plataforma que ela foi desenhada pra outra coisa. É, vão aparecendo, gente, mas o espírito das outras plataformas é isso daí, é o o entretenimento. o entretenimento. O entretenimento é o que dá dinheiro. Não existe plataforma educacional, né? Não tem plataforma educacional. É difícil. Então a gente entende. Eu entendo que isso aqui é um corpo estranho no YouTube, tanto que a gente precisou fazer um segundo canal, né? A gente briga muito, mas é o que tem, é o que tem pra hoje. Eu não culpo a ferramenta, não. A plataforma é isso aí mesmo. Eu não culpo. Olha, o Christian tá perguntando o negócio que ele viu na... no... no... como é que chama? No Sputnik sobre a Bolívia. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente. Eu acho que pra algumas coisas, Sputnik é muito bom. Pra algumas coisas, Sputnik é muito bom. mas pra outras, eu fico com o pé atrás. A diferença é que como eu tenho um filtro meio pesado, eu... quando eu vejo que uma notícia do Sputnik ela tá batendo com algo que tá acontecendo aí fora, mas que não estão reportando no Brasil, aí eu jogo. Mas em alguns casos, eu fico muito com o pé atrás, gente. Porque ela é ligada ao governo da Rússia. Então ela vai fazer propaganda a favor da Rússia. Agora, vou ser sincero pra vocês, muito sincero. Se vocês quiserem saber o que tá acontecendo no Oriente Médio, na China, na África, é melhor vocês verem, tá? E em... eu gosto da Aljazeera, eu gosto da CGTN, eu gosto da RT, tem mais uma também. É... qual que é aquela outra lá? É... a Aljazeera, CGTN, RT, a Sputnik também. Tem mais umas aí que você vê que... é... que reportam a realidade. Porque se você for depender de mídia ocidental, gente, pelo amor de Deus, não tem condições. Eles mentem muito sobre o Oriente, cara. aquele, acho que, Jerusalém Times lá, se não me engano, tem... os israelis são bons, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. O 247, gente, o 247, eu acho que para a geopolítica ele é muito bom. Ele é muito bom. 247. Eu não vejo problema com eles, não. Eu acho que para a geopolítica é muito bom. Mostra muita coisa aqui que a gente não consegue achar em outras vidas. A Caçada do Outubro Vermelho eu vi umas 10 vezes. Vi umas 10 vezes. Olha, eu trabalhei nas Forças Armadas no governo PT e governo Dilma e governo Fernando Henrique também. Eu nunca vi nenhum problema com a China, gente. Sinceramente, eu nunca vi. e não acho que existam hoje esses problemas aí, né? e não acho que existam hoje esses problemas aí, né? E não acho que existam hoje esses problemas aí, né? hoje esses problemas aí, né? hoje esses problemas aí, né? E não acho que existam hoje esses problemas aí, né? E não acho que existam hoje esses problemas aí, né? E não acho que existam hoje esses problemas aí, né? E não acho que existam hoje esses problemas aí, né? hoje esses problemas aí, né? E não acho que existam hoje esses problemas aí, né? Tem um documentário Na Netflix Que eu gostei muito Mas é, até vou ver se eu faço um vídeo amanhã recomendando Chamado Nascido na Palestina Nascido em Gaza, qualquer coisa assim Só mostra um lado Mostra o lado de Gaza Não mostra o lado de Israel Precisa mostrar os dois, aí fica difícil Aí fica difícil Ainda vou mostrar os livros, gente Fica tranquilo que eu vou mostrar Fica tranquilo que eu vou mostrar Vou mostrar pra vocês a parte do Oriente Médio Vou mostrar a parte do Oriente Médio pra vocês, gente Só pra vocês terem uma base Do que é o Canorte da Guerra Vou mostrar a parte do Oriente Médio Aqui, ó Aqui atrás de vocês Tá a seção Oriente Médio Do Canorte da Guerra Ali em cima vocês estão vendo o Janis Né? Tem muita coisa da Janis Aqui, ó Vocês já estão vendo Que começa Israel Tá vendo? Que é a parte de Israel Tá? Aí vamos descer aqui, ó Aí já começa Ramaz Deixa eu ver se dá pra ver aqui Tá vendo? Ramaz O Árabe do Futuro Dias de Inferno Na Síria Aquele Vou inverter aqui Fica mais fácil Aqui, ó Tá vendo? Emboscado em Osirraque É o ataque aéreo Contra Contra o Iraque Cruzade Que é a guerra do Cruzade Que é a guerra do Golfo Como derrotar Saddam Hussein Caçando Saddam Tá? É 06 Bravo Que é uma missão que houve lá no Iraque Também Essa aqui já é mais a parte Iraque E aqui a gente começa Irã Ó, Irã Tem alguma coisa de Palestina Tem alguma coisa de Palestina Também, ó Os Sete Pilares de Sabedoria Do Do Laurence da Arábia Inclusive eu tenho uma edição Que eu não dou Não vendo, não impresso Não troco, não faço nada Que é logo quando saiu Os Sete Pilares da Sabedoria E aqui, ó Mais Afegan... Aqui tem alguma coisa De Afeganistão Aqui embaixo, hein? Alguma coisa de Afeganistão É... Egito Também A gente pega mais alguma coisa Aqui de... Do Iraque Também Essa coisa toda Então Essa é parte da biblioteca Do canal, tá? Essa é a parte do Oriente Médio É uma das estantes Tem umas... Esses dias eu vou mostrar Da Segunda Guerra Mundial Tem uma parede forrada Só de livros da Segunda Guerra Mundial Uma parede mesmo, gente Uma parede inteirinha Só de livros da Segunda Guerra Mundial A gente estuda, pessoal Pra não falar bobagem, né? Pra não chegar aqui E aqui não é na base do achismo, né? Ah, eu acho, não Estuda, lê Eu li muita coisa Não sei quantos eu li até hoje Nem eu parei de contar Tem muitos anos já O Rafael tá perguntando Se era interessante uma estatal De armamento Até seria, pessoal Mas é... Sabe por que o Brasil não investe em armamento, gente? Porque ele não sentiu O fundo do poço ainda A gente não acha que Que vai ter algum problema aí fora A gente não acha A gente não consegue ler a situação internacional A verdade é essa A verdade é essa A gente não lê a situação internacional ainda Esse negócio dos países da África E manda um e-mail pra mim Que eu te mando As fontes Aqui não dá pra achar agora, pessoal Vamos dar o like Compartilhar, gente? Vamos dar aquele like Compartilhar Eu não acho que tem solução Pra causa palestina, não, pessoal Eu não acho que tem solução Sinceramente, eu não acho Porque Estava assistindo esse documentário Que eu falei pra vocês Eu acho ele tendencioso Tudo bem, pessoal Mostra no lado Mas tem uma coisa Que você entende Assistindo aquele documentário Que aquilo vai ser uma fábrica De gente revoltada no futuro Se vão virar terroristas ou não Não sei Mas Ô Rogério aí Rogério, um grande abraço Rogério e Itabliã Gente da melhor qualidade Não sei se Estados Unidos Vão querer atacar a Venezuela Não, gente Eu não sei Eu não sei Eu só acho que De todos os países da América do Sul Venezuela e Cuba São as que estão menos Suscetíveis A guerra híbrida americana Isso eu tenho certeza Porque o aparato de repressão Lá é pesado, cara Porque o que acontece É o seguinte, gente O negócio que As pessoas não se dão conta É importante isso É importante dar conta Isso que eu vou falar pra vocês Depois do que aconteceu Na Síria E na Líbia Esses países Mais autocratas Ficaram espertos, cara Eles viram Tentaram fazer a mesma coisa No Irã O Irã matou gente pra caramba, gente Em 2009, na Revolução Verde Mataram muita gente Esses países tocaram É o que eu falei Eu falo sempre aqui no canal A curva do aprendizado O inimigo começa Ele lança uma tática nova Você não vai sentar na calçada E chorar Você vai olhar e falar Opa, peraí, cara Eu posso fazer isso Posso fazer aquilo Vai ser muito difícil Você derrubar agora A Cuba em Venezuela Porque o negocio Já conhece o golpe, né? Eu tô estudando A Al-Qaeda e o Talibã Gente, é muito cedo Pra dizer alguma coisa É muito cedo Pra dizer alguma coisa Ó, a Beliza Tá dizendo que o Zé Dirceu Tá falando que o Brasil Precisa de bomba atômica Ô, Beliza Eu acho que o PT Se ele consolidasse o poder Ele ia buscar Hegemonia nuclear Eu acho isso Na minha cabeça Isso aí Eu acho que eles têm essa visão Eles são mais pragmáticos Nesse ponto Eu acho que ia Se você puder Manda essa entrevista Pra mim Isso eu queria ver É, o Sérgio Souza Tá falando que a receita De boro Que manteve os Estados Unidos Na emergência Da hegemonia globosa É doido Isso é verdade Isso é verdade Que não tem como dar certo Né, gente? Ele não tem como dar certo Né? Cada país quer uma coisa Né? Não vai funcionar Sem hegemonia Ele não ia durar muito tempo O mundo ficou rico Os Estados Unidos tem um rival de peso Que é a China Eles não conseguem lidar com isso Tá difícil lidar, né? Tem uma versão do príncipe Comentários do Napoleão Vale a pena O pessoal quer saber aí Vale a pena Assistir Ler O Iurê é verdade O PT investiu Nas Forças da Mar Ninguém nega isso Eu tava lá dentro Eu vi isso aí A gente sabe que é verdade A gente sabe que é verdade Olha, gente Vocês só vão Levar o Brasil Pra frente Escreve o que eu tô falando A hora que acabar Essa Esse flaflu aí De esquerda e direita Porque Do jeito que tá atualmente A gente não Não chega Em lugar nenhum, não Eu acho o seguinte também, gente Eu vejo aí A maior parte dos comentários É Não, porque a China é inimiga O Zé Dirceu isso Tá, a moça tá falando ali Eu odeio o Mourão Vocês não podem pensar nisso Vocês têm que pensar no futuro do Brasil Não nessas coisas aí Vocês têm que pensar em projeto Cara, eu penso em projeto Eu raciocino sempre em projeto Pessoal É daqui pra frente O que eu vou fazer Eu raciocino com projeto Se vocês verem Eu não vou ficar O que deu errado O que deu certo O que deu errado Não é isso que me interessa O que outros países estão fazendo Também não me interessa Ah, os Estados Unidos Tem o projeto dele A França tem o projeto De poder deles A China tem o projeto dela A Rússia tem Eu quero saber do Brasil O que o Brasil vai fazer Eu penso é Brasil, cara O Talibã precisa de dinheiro, gente O Talibã precisa de dinheiro Eu acho Eu acho Que se Algum país apresentar um bom projeto Lá na Afeganistão Eles topam Eu acho isso É O Manhattan Connection Saiu, né Mas também Eles não tinham audiência nenhuma Nós temos muito mais audiência Que o Manhattan, gente Nós temos muito mais audiência Que o Manhattan Connection Nossa comunidade aqui É muito maior Muito maior O Diego O Diego está falando Que o Lula falou para generais Que ele não era contra o TNP Na minha visão O PT tinha um projeto nuclear Eu acho que tinha Eu acho que tinha Pelo que eu vi Pelo que eu observei Por algumas conversas Eu acho que o PT tinha Mamata Connection Vocês também não prestem Esse meu canal Eu vou falar Minha família Arte da Guerra Eu vou te falar Eu acho que o TNP 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 Exatamente, a elite bancária tem medo da união esquerda ou direita Eu acho isso também, esquerda ou direita Mas eu acho, gente, o seguinte Que essas elites, apesar de eles sacanearem Eu acho que pra eles, o Bolsonaro é um bom negócio Pra eles é um bom negócio Porque hoje em dia eles já sabem que o Bolsonaro não vai conseguir tocar projeto de mudança nenhum Então pra eles é jogo Eles querem um presidente que eles possam fazer o que quiser com o cara O sistema que é um presidente enfraquecido, gente Não interessa se o presidente é de esquerda, de direita, de centro, de Madagascar Pra eles não interessa, eles querem um presidente enfraquecido É, presidente fraco, é o que o banqueiro quer Eles enfraquecem o cara e... É, a vez já tá com discurso também, né? É, a imprensa é venal, né, gente? A imprensa é venal Olha, gente, eu vou ser bem sincero pra vocês Eu já sei É, como funciona o jogo Então pra mim não tem novidade Sabe, eu sei que Se vai tá lá um cara de esquerda, de direita, de centro Não interessa, o sistema vai fazer o possível, vai enfraquecer eles É o que queriam na Rússia com o Putin, gente Vocês não entenderam que o jogo que é feito aqui Foi o que tentaram fazer com o Putin na Rússia Os... 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 os magnatas, né? É... se reuniram Se reuniram Os oligocratas lá Plutocratas lá, sei lá Os oligarcas Ó, vamos derrubar ele Vamos bater no cara Vamos bater no cara Ele fica fraco A gente... o Yeltsin tava assim O Yeltsin tava enfraquecido E eles acharam que com o Putin era a mesma coisa Ele tem aquele vídeo famoso da reunião do Putin E ele... ele falou Não, aqui quem manda sou eu, cara Ele tinha o pessoal da segurança na mão Do FSB Que ele foi diretor do FSB Sabia a vida de todo mundo Desculpa dizer Ele bateu de pau na mesa O Bolsonaro não consegue fazer isso, gente A diferença da Rússia pro Brasil foi essa Lá eles queriam Eles botaram o Putin Porque achavam que o Putin ia ser um cara fácil de manipular Não foi, cara Aqui é isso Eles vão fazer... eles vão manter enfraquecido o Bolsonaro Pra poder fazer o que eles querem Essa é a verdade O Putin a jogada é outra, né, velho O Putin foi com a GB, né, cara Foi com a GB, né Então é outra conversa, né Ah, você procura aí É... Bem, manda e-mail, gente Quem estiver pedindo as coisas Manda e-mail Porque depois eu acho aqui Porque agora eu não consigo achar Mas tem um vídeo na internet Vocês vão ver É maravilhoso O Putin reunido com os oligarcas da Rússia Os homens mais ricos da Rússia E ele fala Ó, vocês vão ganhar Continuar ganhando dinheiro Parará, parará, parará Mas vocês não vão se meter em política Quem aceitou essa regra Quem aceitou essa regra Se deu bem Quem não aceitou Ele mandou matar, cara Matou gente pra caramba Matou, prendeu Tomou o dinheiro Ele... Lá ele não... Ele não prende só você Toma teu dinheiro também, camarada Toma teu dinheiro O... O... O Khodorkovsky O avião dele pousou na Sibéria Já tinha uma equipe de forças especiais Esperando Entraram dentro do avião Prenderam O cara mais rico da Rússia O homem tinha uma fortuna De 14 bilhões de dólares Foi pra cadeia Foi pra cadeia Tirou 10 anos de cana, malandro Depois a pessoa saiu da Rússia E aí O que eles fazem aqui é isso O sistema... O sistema econômico Em qualquer lugar do mundo, gente Ele não quer um governo forte Não entende Se vocês pegarem Pega a história Do... Ivan o Terrível Tá? Pega a história De diversos reis que caíram O cara não caiu Quem derrubou o rei Não é o povo O povo não derruba ninguém O povo morre de fome, cara Quem derruba é essa turma Essa alta burguesia Eles têm muita força Aí o Marcelo Ferreira Tá colocando A... A frase do Putin É verdade É... Ô, Narkiewicz Narkiewicz Narkiewicz, né A história é antiga, cara A história é antiga O governante tá aqui O povão tá aqui embaixo Mas tem uma elite Uma elite burguesa Comercial, bancária Que quer que seja Elite mesmo Os caras do dinheiro No caso da Rússia É do pessoal da energia E comunicações Que vai querer mandar, cara Só que o Putin foi esperto Ele tirou aqueles caras E botou deles É... O Jack Ma foi a mesma coisa, cara Ele quis ficar maior Que o Partido Comunista A elite política da China É muito forte, cara Por isso que você tem que ter sócio lá Você tem que ter sócio Do Partido Comunista Pro Partido continuar controlando a coisa É 330 pessoas numa live Às 20... Porra, mais de meia-noite, hein É o Ivan, o terrível Ele fervia os boiardos vivos, cara Fervia os caras Aliás, é um costume do Oriente, tá, gente Ferveu os oponentes vivos Dissolvê-los em água fervente Vivos Bota o cara vivo na água fervente E depois... Água começa friazinha, tal Vai esquentando No começo tá gostoso Mas é... Lá é complicado, gente É pior que ser empalado Tem gente que fazia as duas coisas O... O... O Ivan acho que também gostava de empalar o pessoal Ele gostava de ferver, empalar Depende do dia dele Ferver, empalar Tem dia que fervia, empalava Empalava, fervia Depende do dia Exatamente A erite bancária ocidental Ela tá... Tá morrendo de medo da China Não é verdade É, o Slam Karimov Fazia isso Exatamente Hoje eu tava lendo sobre ele Que fazia isso também Do... No Cazaquistão O Karimov era do... Do Uzbequistão, né? Do Uzbequistão ou do Cazaquistão? Eu confundo sempre ele com o Surtam Nazarbayev É É, o Kordorkovsky era outro Ladrão, safado O Putin botou... Olha, ladrão Todos eles são Eu não duvido que o Putin rouba Eu acho que rouba Eu não... Ah, o Uzbequistão O pessoal tá falando O Uzbequistão Mas ele tá fazendo alguma coisa pela Rússia, gente Tá fazendo... Falando nisso Vocês gostaram da bandeira aqui? Essa bandeira aqui foi um presente do Coronel Shvertz O cunhado dele Tem uma fábrica de bandeiras Tá? E eu vou deixar depois o contato pra vocês Olha, no Surtam do Cazaquistão Não, essa aqui é paixão, cara É uma paixão É uma paixão mesmo É uma paixão Deixa eu deixar ela mais perto aqui Porque Deixa eu só ouvir Deixa eu pôr mais pra cá Pronto, agora ficou legal Foi presente do Coronel Shvertz Do canal Bom Combate O cunhado dele é que faz essas bandeiras Muito bacana mesmo Muito bacana Ah, essa bandeira é um sonho antigo, gente Era um sonho antigo Se me mandou Mandei comprar um Comprei um mastro pra ela Tá Gente Essa não sai do meu lado Eu só sei de uma coisa, gente É, a única coisa que eu sei O dia que o Putin morrer Vai ser uma confusão na Rússia Que vocês não tem ideia, cara Vocês não tem ideia da confusão Que vai ser o dia que o Putin morrer É, venha do Morro do Engenho Das selvas dos cafezais A netinha foi dormir A netinha foi dormir Estados Unidos, 512 navios Boa sorte pra eles Desativaram 17 B1 Essa semana 17 jatos B1 Eles não estão com muito dinheiro, não Viu, gente Eles não estão com muito dinheiro, não A situação nos Estados Unidos Não é boa, não Desativaram 17 De uma vez O Renato falando que conheceu O Arquita Guerra Há uns dois anos E mudou A visão dela A ideia é essa, né A gente vê o mundo De outra forma, né Ó, o Lula tá ameaçando Regulamentar a mídia E taxar as grandes fortunas Pra isso, ele tem que chegar lá, né Primeiro Primeiro ele tem que ganhar, né Primeiro ele tem que ganhar Deixa ele ganhar Primeiro, depois ele vê O que ele quer fazer Sabe, gente A visão que eu tenho Ela é macro das coisas Eu vejo as... Eu não sei Eu não consigo explicar isso Eu descolei um pouco da coisa Eu tô olhando assim Bem de cima do tabuleiro Na minha opinião Os Estados Unidos Não tem dinheiro Pra lidar com todos os desafios Que eles estão enfrentando no mundo Ele não tem dinheiro Tanto que ele terceirizou A classe dos submarinos Com a Austrália Fazia 70 anos Que eles não faziam isso Né 70 anos 60 anos Que eles não faziam isso Terceirizaram com a Austrália Então, é difícil E outra Na minha opinião, cara Tentar conter a China Com o submarino É burrice, cara É burrice Entrar numa corrida armamentista Com a China Num país que tá quase mais rico Que você É burrice Por quanto tempo você vai aguentar? Eu não sei Eu acho isso burrice Eu teria investido Eu criaria uma estratégia De longo prazo Que eu não estaria aqui Pra ver os resultados dela Que é investir em educação E reforma da economia americana É o que eu tentaria fazer Se eu fosse o Biden Mas ele aposta Numa Porque ele tá achando O Biden é o seguinte, gente Eu já entendi O que ele quer Ele quer levar a China A uma corrida armamentista Nos mesmos moldes Que o Ronald Reagan Que quem começou Na verdade foi o Carter Dos mesmos moldes Que os americanos Fizeram com a União Soviética Nos anos 1980 Só que a China Não é a União Soviética Gente O sistema ali É muito diferente Muito diferente Não vai funcionar Ele quer uma outra Guerra fria Assim, Daniel Ele fala que não Mas ele quer É o que ele quer O método de produção Chinês Eu já fiz vídeo Explicando, gente Ele é Ele é diferente Do americano Sai muito mais barato Um navio na China Muito mais barato E outra Tá pipocando desafios Do quanto é lado Você vai deter a China Mas e a Rússia Você vai conseguir também E se o Irã Se tornar nuclear O que você vai fazer? Pode acontecer tudo isso, cara Pode acontecer tudo isso O Irã se tornar nuclear E aí? Como é que vai ser isso aí? Não, 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 não gente, baixa natalidade a Europa tem uma natalidade pior que a da China pior que a da China se você falar que a China vai quebrar a Europa quebra antes eu não acho olha, toda hora vou inventar, de agora pra frente toda hora vocês vão ver o pessoal falar que um negócio, vão falar que a China faz presunto de Uigur que tá nascendo pouco chinês que a indústria da China vai quebrar, que isso e que aquilo e o chinês continua, sabe o cara com essas ilusões e o chinês continua continuem caçapando ele é que nem aquela, lembra que tinha na época da pandemia não, porque agora, principalmente naqueles naqueles telegram da direita tinha muito isso que agora o Trump fez uma estratégia de mestre, porque fez não sei o que com o júri, não sei o que que agora o chinês vai quebrar o Trump perdeu o emprego o chinês tá lá no mesmo lugar para a gente a gente tem que ser pragmático nós temos que ter uma visão pragmática da vida a minha visão é pragmática eu não acho que tem como deter o chinês com os métodos do ocidente eu acho que você só pode deter o chinês usando os mesmos métodos dele que alta produtividade olha o Arthur falando o chinês trabalha 996 por 60 dias seguidos dormindo em prédio ao lado da fábrica folgam 10 a 15 dias por ano não dá para competir, é verdade isso, eu vi de quem esteve lá e falou para mim ele dorme do lado da obra não tem condições é, é, o Trump vai quebrar a China vai, né sabe o que acontece, gente o pessoal não para para pensar para ler um livro para estudar outros povos outras culturas ver como é que as coisas funcionam é o que eu falo aqueles delírios anormais que o Talibã vai destruir a Aliança do Norte vou enumerar outro dia final do ano agora eu vou falar vou fazer um vídeo só sobre delírios delírios então aqui o Talibã vai, a Aliança do Norte vai ganhar a guerra do Afeganistão né os Castro fugiram para Madrid a Venezuela vai invadir o Brasil o Brasil vai comprar um cruzador ucraniano a vacina vai te fazer virar a vacina vai acabar a vacina não funciona o delírio Trump vai voltar a China vai quebrar esses delírios delírios o cara parece que ele está muito doido o cara está muito doido vendo aquelas coisas assim na frente dele ai vai acontecer é delírio né gente é delírio é é uns delírios essas coisas não vão acontecer gente fragata classe ah tem outra agora a Argentina vai comprar o jato paquistanês tem outra agora eu vou anotar depois eu vou fazer um vídeo só disso final do ano só sacaneando delírios de uma normal é Cuba vai ser livre Cuba vai ser livre Cuba livre os castros fugiram para Madrid não chegaram até hoje não chegaram até hoje mas é gente vocês não percebem que isso aí é feito para ganhar dinheiro você faz uma notícia dessa dessa vende para caramba essa molecada está ganhando dinheiro cara os caras estão aí compram aquelas correntes que eles gostam aqueles bonés de grife estão se dando bem bota essas notícias malucas estão se dando bem é que o povo compra isso né gente o YouTube quando você analisa o que vende no YouTube o que bomba no YouTube você vai entendendo porque que as nossas eleições dão essas coisas que a gente tem lá no Senado cara no Congresso é eles não desmentam nem aí porque o povo acredita porque o que acontece é o seguinte porque que o o YouTuber mentiroso não se desmente uma razão bem simples uma razão bem simples todas as áreas vai das vacinas todos eles canal do Molicara essas coisas todas porque o que acontece é o seguinte o cara conta uma mentira aí ela não acontece aí ele fica puto e vai embora mas vai chegar uma leva nova de trouxa vai chegar já estão parando de falar da história da empresa chinesa que viu que não colou viu que não deu certo já pararam de falar isso aí porque não deu certo essa coisa foi do Soro gente eu avisei logo no começo falei isso é a armação do Jorge Soro eu avisei é é mataram o Kim Jong-un terceira guerra mundial então tem de monte a Ucrânia vai ser parceira espacial do Brasil é isso essas coisas é o que mais tem né Brasil é uma boa o Brasil entrar na OTAN o cara não foi nem escoteiro mirim na vida dele mas ele acha que ele entende do que o Brasil deve fazer o cara não foi nem escoteiro na vida mas acho que é a vida é esquentar a cabeça o meu é robinsonfarinaz arroba gmail ponto com sabe o que acontece gente a verdade primeiro né o pessoal não lê segundo que os bons vídeos que ilustram esses assuntos eles são em inglês e a maioria do pessoal não entende em inglês então você pega tem tem vídeos tem documentários sobre por exemplo vai o talibã maravilhoso mas tá tudo em inglês cara tá tudo em inglês aí você assiste esses documentários você aprende muita coisa talibã vai ter arma nuclear tem essa também ó o bonato aí pelos canais de molecada já lutei em cinco frontes diferentes contra cinco países diferentes e nem sei mas é é fazer o que né gente eu não posso fazer nada também né os caras acreditam nisso é público né tem demanda né velho nego tá fazendo esses vídeos que tem demanda é o talibã vai usar o super tucano pra atacar a OTAN sabe como é que funciona a pessoa não checa nada pega uma noticiazinha no twitter não checa nada e bota e bota não checa não tá nem aí vai ganhar dinheiro pô você ganha uma grana aí os caras nunca ganharam nada aí faz um esses videozinhos aí começa a ganhar dinheiro vai fazer mais mesmo cara a fórmula funciona não cara o youtube não vai ser duro com fake news porque você tem que ver que o compromisso do youtube é entretenimento o youtube ele quer entretenimento ó o Izuma tá falando uma coisa que é verdade né o pessoal não se esforçou pra divulgar a proposta da bomba atômica só estão interessados na grana mesmo isso é verdade é paciência né a pessoa tem que ver isso aí né gente há um limite também porque a gente pode fazer né é tem o delírio o soros vai tirar o Xi Jinping os Estados Unidos vão invadir vão defender Taiwan não não o delírio maior é que a China vai invadir Taiwan amanhã agora vai é exatamente o João Klein o youtube oferece entretenimento banal essa que é a realidade Brasil versus Tailândia Brasil versus Iêmen isso é é um negócio assim maravilhoso eu não consigo gente eu não consigo fazer essas coisas eu não consigo eu não consigo fazer essas coisas juro pra vocês pra mim ia ser bom se eu conseguisse ia ganhar um dinheiro ia acabar pô eu tô reformando o banheiro aqui de casa eu acabava mais rápido mas eu não consigo cara eu fico com dó das pessoas eu não faço isso eu não faço eu não consigo mentir eu minto muito mal eu minto muito mal não consigo não ia ser legal pra mim porque dá pra comprar bastante livro mas eu não consigo não não, não é deputado que tava preocupado com espiões chineses era um alto funcionário do governo não vou citar o nome ele foi na Jovem Pan no Pingos Nuzis lá e falou que tem 200 espiões da China em Washington falou essa porra aí é um eu nem entrei mais esse detalhe o cara ficou puto comigo essas coisas aí é a vida é difícil é difícil tem os ETs também Operação não sei o que e papapá César Augusto como fazer amigos como fazer inimigos e enfurecer pessoas é tem isso bandeira viva Taiwan fazer o que né gente é falta de conhecimento da geopolítica de tudo não lê nada não lê olha cara eu duvido tirando Luiz Felipe tirando Luiz Felipe que é um cara é uma exceção na política brasileira ele é exceção a maioria eu duvido que leia um livro da China leia um livro do Oriente leia um livro de guerra nada 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 pelo amor de Deus você acha que esses deputados pelo amor de Deus gente o Nicolás tua pergunta é boa o limite da ditadura sanitarista ocidental eu não sei eu não sei tem isso a arma antiaérea a arma antiaérea panaceica resolve tudo iron dome invencível é essas coisas agora estou ganhando dinheiro dos ayatolas é brincadeira brincadeira é brincadeira eu dou risada eu sou muito bem humorado eu levo a vida numa boa eu gosto muito de o Marco falou que está lendo os Romanov é maravilhoso esse livro você vai entender o que é você vai conhecer mais a história do Brasil do que a Rússia que você acabou de ler você vai fazer muita comparação é Brasil compra F18 usado essas coisas aí Oi Lídia não dá não campanha eleitoral custa muito caro eu não tenho condição não vou fazer na minha parte aqui vou ajudando o Brasil aqui tá eu ajudo do jeito que pode procuro ser bom para o meu país fazer o que eu posso por ele o que eu puder fazer pelo Brasil porque a gente ama mesmo isso aqui a gente ama eu tenho um carinho todo dia que eu chego para trabalhar aqui no meu escritório que eu olho essa bandeira aqui e falo é muito bacana é muito lindo isso é a bandeira mais bonita do mundo essa aqui é a mais bonita não tenho a menor dúvida a chance real do Brasil no Conselho de Segurança da ONU a mesma de eu virar um galã de filme pornô é a mesma é a mesma é a mesma chance acho que eu tenho mais chance ainda gente é brincadeira né Brasil no Conselho de Segurança é isso é é um absurdo é maluquice gente é eu nas brasileirinhas nas brasileirinhas é comandante bob e bengala bob e bengala bob e bengala bob e bengala é o seguinte eu tô notando que tá vindo muita gente porque o White da Guerra vamos ser sinceros é um canal que tem uma linha mais da direita né é mas eu tô vendo que tá vindo muita gente da esquerda e é bom isso cara eu acho que é bom haver diálogo de todos de todos os setores que querem o bem do Brasil tá eu acho que é importante haver diálogo é eu não ligo eu tenho bons amigos excelentes amigos de esquerda aí cara eu converso com a pessoa na boa converso tranquilo tranquilo tomo café almoço bato papo tiro faço piada sacaneio ainda fala ah você vai botar no Bolsonaro caramba que isso ainda sacaneio pô qual é o problema cara mas é a pessoa tem direito cara de ser esquerdo o cara não é um serial killer porque ele é de esquerda cara pelo amor de Deus eu converso com todo mundo numa boa converso com todo mundo numa boa não tenho isso não eu já falei eu falo pra esse pessoal que é produtor de conteúdo de direita vocês estão pregando só pra convertido vocês vão acabar se ferrando meu amigo vocês vão acabar só pregam pra convertido eu não quero pregar só pra convertido não gente eu não quero pregar só pra turma da direita não eu quero falar pra todo mundo eu sou nacionalista eu sou nacionalista eu sei gente a esquerda identitária não é isso que nós estamos falando né o que eu estou falando é daquela esquerda da área do sindicalismo tá que defende reformas sociais essa pessoa você tem que conversar com eles cara que defende uma melhor educação né que defende cair em cima dos grandes bancos aí que defende a bomba atômica tem gente da esquerda com essas ideias com esse pessoal eu converso numa boa é a esquerda mas existe ó Fábio o interesse em manter a esquerda a esquerda sindicalista pequena porque essa dá trabalho né a esquerda sindicalista que dá trabalho né que faz mudança eu acho na minha cabeça o identitarismo ele foi plantado na esquerda pra detonar ela eu acho isso o o o o identitarismo foi plantado na esquerda pra detonar ela ele foi plantado mesmo pra detonar a esquerda ah venha abriu os venham aquilo detonou porque o que aconteceu gente é que a sociedade brasileira é conservadora quando a esquerda abraçou essas causas a classe média as famílias eu vi de uma pessoa eu tava conversando esses dias com uma pessoa simples simples mesmo num ponto de ônibus você vê uma pessoa bem simples começando a conversar falar sobre as coisas ela falou sobre rede Globo falou olha eu falei o que você acha da Globo falou pra mim era uma emissora legal tem umas novelas bacanas mas começou com muita pouca vergonha é o identitarismo né gente aí aí velho vocês estão a Globo ela não entendeu que ela tá perdendo o público nisso eu acho que a a a o identitarismo foi um cavalo de Troia na esquerda essa é a visão que eu tenho foi feita exatamente pra isso pra quebrar a esquerda eles precisavam quebrar a esquerda de qualquer jeito cara porque vocês pegam esse país que tem uma esquerda mais raiz aí que nem Cuba essas pautas não se criam não cara não é maluco paciência né gente a vida é assim né é um mundo o mundo que nós temos é esse existe o interesse internacional de manter o Brasil atrasado agora é o que que tá acontecendo é existe o interesse de manter o Brasil atrasado ponto ponto essa briga política que se estimula aqui dentro exatamente nesse sentido gente o Brasil não tem harmonia você só vai conseguir as coisas na base da harmonia a verdade é uma só se vocês forem olhar isso aqui que eu vou dizer agora eu vou eu vou encerrar lá mas eu quero falar uma frase vocês guardem pra vocês essa frase guardem o que eu vou falar que eu acho que é o resumo da coisa isso que não tá escrito em lugar nenhum mas o chinês ele vê a coisa dessa forma a coisa mais importante do mundo é a harmonia nem que seja na porrada tem que ser tem que ter harmonia nem que seja na base do cacete um país ser harmonia não vai pra lugar nenhum gente o Lincoln já falou isso no discurso da casa dividida eu tava lendo esses dias o discurso da casa dividida dele o que ele fala é que um dos lados vai acabar preponderando né uma casa dividida não pode subsistir essa que é uma essa que é a verdade é a gente sabe que os identitários daqui são financiados pelas big tech gente mas essa o problema todo é que a direita não consegue combater essa turma porque eles não conseguem se aliar com aquela esquerda que é a raiz né é o Abraham Lincoln ele tirou essa frase da Bíblia ele lia muito a Bíblia o Abraham Lincoln era uma pessoa fora de série gente ele lia basicamente a Bíblia do rei James Geometria do Euclides e tinha um livro esqueci o nome do autor Comentários sobre as leis sobre as leis britânicas ele se informou por esses livros ele era uma pessoa ele veio de uma vida muito humilde ele veio de uma vida muito humilde nasceu no interior do Kentucky lá numa cabana de madeira o Brasil Paralelo é muito bom o Brasil Paralelo é muito bom não sei se vai ser fácil tirar o Maduro da Venezuela não viu gente sinceramente não sei eu já eu achava que era fácil agora eu já já duvido sinceramente eu já duvido canal 47 consegui chegar ao vivo a solução para o Brasil é a educação gente não tem outra é a educação a solução para o Brasil é a educação a solução é a educação agora o Maduro firmou um acordo com o Irã gente de fornecimento de gêneros do petróleo que ele não consegue processar porque o erro do Chaves foi não modernizar o parque petrolífero venezuelano hoje a Venezuela ela só é ela é uma furadora de poço praticamente ela é uma furadora de poço ela não tem capacidade de refino é mas não tem outra saída que não seja educação não gente bom pessoal vou encerrar a live amanhã 21 horas horário de Brasília tem live exclusiva para o clube de canais amanhã também tem mais live nossa aí tem muita coisa bacana para a gente fazer amanhã vai ser um dia muito bacana não esquece de dar o seu like compartilhar vamos ajudar o canal gente isso aqui é um canal que briga tanto por esse país a gente gosta tanto do Brasil briga tanto por ele aí tá vamos dar uma força eu só peço isso de vocês não estou estou aqui atrás do dinheiro de ninguém não de pô a gente quer isso aí dá o like compartilha deixe seu comentário fala bem do canal tá um dia vai entrar no posto de gasolina tá conversando com o plantista ou você já conhece o canal de Ita Guerra pô assiste aí cara um canal bom você vai gostar né tá lá na lanchonete vai pagar tá conversando puxou papo com alguém fala do canal fala da gente puxou papo pode ter um rapaz lá faz uma análise bacana fala a língua do povo um cara tranquilo aí dá o esporro dele de vez em quando mas é uma pessoa boa você vê que é uma pessoa que não 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 pessoa que tem um coração bom ajuda o canal gente o que a gente quer de vocês é isso aí o que a gente pede o grande sacrifício que eu peço pra vocês é esse se engajem aqui tá compartilhem ajudem aí amanhã a gente tá de volta pessoal bom domingo um excelente domingo pra vocês curtam as famílias aí sejam muito felizes amanhã de noite a gente tá de volta aqui vai ter muita coisa aí tá ó se a tua mãe te chamou de comunismo não vai brigar com ela não deixa a véia tranquila é hoje hoje é domingo não vai brigar com a mãe não não vai brigar com a mãe não pode abração pra vocês aí gente bom domingo pra todos aí opa não quer nem encerrar a live aqui não vai brigar com a mãe 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 não vai brigar Obrigado.